Música Bom, nós estamos aqui reunidos, são 300 delegados de povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil que vem de encontros regionais, uma longa discussão envolvendo toda uma pauta, uma pauta histórica esses povos e comunidades tradicionais historicamente vinham sendo excluídos a partir de 2004 a gente criou a comissão, eles passaram a ter voz, a se organizar e com isso passamos a incluí-los fortemente em políticas públicas graças a isso, por exemplo, nós temos hoje como comemorar 40 mil pessoas que tiveram concessão de direito real de uso toda a construção da agenda de luz para todos, que é uma das agendas e pautas estratégicas desse encontro a própria questão de avançar na agenda de regularização fundiária e acesso a serviços públicos fora a própria questão da organização desses povos e comunidades então a ideia é que a gente possa avançar no detalhamento dessas pautas e que a gente consiga também construir uma agenda que supere o preconceito que ainda existe por uma grande maioria desses povos e comunidades tradicionais A comissão foi extremamente fundamental para inserir esses povos nas políticas públicas fala um pouquinho para a gente da reestruturação, acho que um dos objetivos do encontro é reestruturar a comissão como ela vai acontecer? Bom, esse é o debate que o próprio encontro vai fazer a comissão existe desde 2004, ela já passou por algumas transformações antes era uma comissão só de órgãos governamentais passou a ser integrada por várias representações de povos e comunidades de diferentes áreas do país e a ideia é que a gente possa fazer esse debate de como avançar na representação de todo o território nacional então acho que esse é o principal debate aqui, mas além disso nós queremos continuar garantindo que o Estado brasileiro enxergue essa população, garanta acesso a serviços públicos e que eles possam estar fazendo isso através da sua própria voz que é o que eles conquistaram dentro da comissão, eles mesmos defenderem seus direitos e eu acho que a gente está aqui como Estado para atender a população toda brasileira e eles também Ministra, só uma última pergunta, um dos principais pontos das pautas dos povos e comunidades tradicionais além da retirada do PL em 7753 se eu não me engano, também a questão da regulamentação fundiária e também participação popular de que forma que o Ministério recebe aí essas pautas? Bom, essas pautas são pautas do governo, essa é uma comissão intersetorial eu acho que esse é um grande avanço que nós tivemos de não tratar isoladamente em cada caixinha, cada um dos assuntos nós estamos aqui num colegiado que trata do conjunto das agendas então é importante que esses povos tenham voz, reivindiquem seus direitos e nós vamos estar analisando aí caso a caso e vamos continuar avançando, tenho certeza A senhora citou a regularização fundiária, que outras políticas públicas destinadas aos povos tradicionais foram feitas aí durante esse tempo, desde 2004? Quais a senhora destacaria? Olha, eu destacaria a agenda das cadeias de produtos da sociobiodiversidade nós construímos a política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade isso foi um avanço enorme, porque antes o Estado brasileiro só tinha preço mínimo para commodities ele passou a ter preço mínimo para um conjunto de produtos, desde cocos, frutos, frutas então isso avançou muito nessa construção segundo, nós passamos a comprar no programa de aquisição de alimentos e no próprio PNAE, hoje tem escolas pelo Brasil que compram produtos da sociobiodiversidade pescado, mariscos, frutas isso é bom para todo mundo, é bom para os povos e comunidades tradicionais mas é bom também para as nossas crianças que podem ter acesso a alimentos de qualidade diversificado e também adequados à cultura de cada uma dessas regiões acho que vale a pena destacar o Bolsa Verde, que foi criado no Brasil Sem Miséria um casamento da agenda social com a agenda ambiental então não tem mais só o Bolsa Família essas povos e comunidades pobres têm acesso também ao Bolsa Verde que ajuda que o próprio país possa preservar suas florestas com o apoio dessas comunidades então acho que avançamos muito e aí o destaco também que a gente fez muita coisa de regularização fundiária a exemplo dessas 40 mil concessões de direito real de uso